Era uma vez um mundo encoberto pela escuridão eterna. A terra era infértil e não havia vida, exceto num lugar, a montanha azul, onde moravam os gnomos azuis. Todas as manhãs e todas as noites criamos a hora mágica e levamos a noite e o dia para o mundo. Essa é a nossa razão de existir. É por isso que nós, gnomos azuis, estamos aqui, onde precisam de nós. A montanha nos dá... E nós distribuímos a montanha. Qual é a nossa regra mais importante? Devolvemos o que pegamos emprestado. Muito bem, Princesa Rosa Azul. Mas temos outra regra. Quem sabe? Os gnomos azuis sempre se ajudam. Correto. Essa também é importante. Só que a regra mais importante... Está chegando a hora mágica. A hora mágica. Eu quero ver. Papai? Não, vocês... Podem ir. Ei! Não! Esperem! Esperem! Voltem aqui! Não vão embora! Voltem! Não! Bom... Nunca devemos trazer estranhos à montanha azul. Ninguém deve encontrar nossa prata mágica. Eles sabem essa regra? Você e suas regras. Mas é claro que as crianças sabem disso. Não vão embora! 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 A hora da mágica irá chegando! 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 Não vão embora! 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 Prata brilhante, mestilhos azuis, abram a montanha para seus gnomos fiéis. Deixe a luz levar os raios de vida para tudo que brota sobre a terra infinita. Música A prata mágica transforma o ar amanhã para que nós pequenos possamos brincar! Música Música Não parece que estão se divertindo? Música Quando eu tinha sua idade, adorava andar de trenó. A neve pinicava minha bochecha e eu tinha um frio na barriga. Música Você não quer tentar ir lá fora? Música Quero Fala sério? Música Música E se eu não controlar o trenó e ele ficar muito rápido? Música Aí eu não vou conseguir parar. Música E se eu me perder lá fora e não achar o caminho de volta e a montanha fechar? Música Música Talvez outro dia. Música Está tudo bem? Música Claro, claro. Estou bem sim. Música Música Todos os gnomos para dentro. A hora mágica terminou. Música 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 Capita, a montanha está fechando. Essa foi por pouco. Música Pega! Música Música Passa para mim! Música 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 Não acredito nisso O que foi? Esse caminho leva aos anciãos que sabem todas as respostas Só quem é da família real pode entrar Então Acho que as princesas não podem entrar Vamos para a sala do trono Venham Rosa azul Aquela é a melhor pinha que eu já encontrei Por favor Erky Vamos embora Ela não é corajosa O bastante Olá, minha querida Ah, mas por que essa cara de quem perdeu a cesta de mirtilos? Um gnomo que tem medo de quase tudo Como pode se tornar corajoso? Quem nunca sente medo Nunca poderá ser corajoso O que isso quer dizer? Ser corajoso É fazer algo que você nunca usaria O dia em que alguma coisa for importante de verdade O gnomo será corajoso o suficiente O que eu faria sem você? Rosa azul, pode nos dar licença? Por que? É porque, bom Porque isso é assunto para adultos Mas eu quero participar Você terá que esperar Porque esse dia ainda não chegou Pronto Não, não, não Sempre espiritistas Vá brincar Não, não Aqui não pode, querida Vai pra lá Vai Vai brincar Ah, vai Vai Não, não Vaiße Vá E que tal o leite de rena selvagem? Ou então eu poderia perguntar aos anciãos. Talvez saibam uma cura. O senhor já viveu muitos anos. Mas enxerga tudo cinza agora. Sua vida está próxima do fim. Esse é o ciclo natural das coisas. Contos de fada, contos de fada, o rei da montanha, contos de fada. 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 Olá? Sabe os gnomos anciãos? Quem está fazendo essa bagunça? Apenas a família real para entrar aqui. Não vê que é a filha do rei da montanha? Princesa Rosa Azul. Estava curioso para conhecer aquela que não consegue fazer a coroa brilhar. Não seja tão impaciente. A coroa brilhará quando a princesa começar a realizar feitos dignos de uma rainha. Ela não tem coragem bastante para se tornar rainha. Não estou aqui por minha causa. Meu pai não consegue mais ver a cor azul. Quem não vê mais a cor azul, logo será chamado pela montanha. Deve haver alguma cura para ele. Vocês não podem ajudar? A hora dele está próxima. Nada poderá ajudar. Há uma coisa. Uma coisa que os humanos têm. O quê? Uma vez, quando eu era jovem, Houve alguns aldeões chorarem ao lado do leito de um doente. Eles poderiam ter salvado a pessoa se tivessem uma coisa. Uma coisa que eles chamavam de dinheiro. Dinheiro? O que é isso? Eu não sei. Mas deve ser mágico. Se pode curar os doentes. Onde posso encontrar os humanos? Eles são perigosos. Se olharem nos olhos, você desaparece. Eles moram no vale. Fora da montanha azul. T 모�heira! E aí, Cearáятно! Vem aqui. O que é isso? Não se preocupe, papai. Eu vou achar a cura. Você vai mesmo sair? Mas você nunca vai lá fora. Eu vou achar a cura. Eu vou achar a cura. Eu vou achar a cura. Eu sei. É que é perigoso fazer isso sozinha. Tudo é perigoso pra você. É que os gnomos azuis sempre se ajudam. Você não me ajudou a pegar a pinha. Por que eu vou te ajudar agora? É perigoso de verdade? Você me conhece. Conheço sim. Me empresta seu trenó? Divirta-se. Me empresta seu trenó? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Nossa, foi uma descida e tanta... Não olhe nos meus olhos! Eu não preciso disso. Mas seria bom se você abrisse os seus olhos. Quase atropelou o rei gnomo. Rei gnomo? Onde? Aqui. Onde? Eu tô aqui. Eu sou o Drenge, rei dos gnomos vermelhos. Gnomos vermelhos? Existem mesmo? Como assim? O mundo não funcionaria sem nós. Cuidamos das fazendas e dos animais. Hã? Entendeu? Pra onde está indo? Vou encontrar os gnomos vermelhos na fazenda. Tem humanos por lá? Claro! Eu também vou pra lá. É... Eles me esperam no celeiro. Como é o dinheiro? É redondo, brilhante e cabe dentro de uma bolsa. Obrigada, Drenge. Obrigado... Rosa Azul. Tenha cuidado, Rosa Azul. Se o fazendeiro te olhar, você... Puf! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 14, 15, 16... O que é isso? O que é isso? Oh, eu não acredito que fez isso de novo. Eu não consigo evitar. O cheiro é tão bom. Quietos. Agora chega de brincadeiras, crianças. Eu quero que vão à dispensa e surrupiem um pouco de carro. Traga o que puderem carregar e um pouco mais. Sua barriga já não está grande o bastante, pança. Eles estão vindo! Eles estão vindo! Vamos logo. Acorde. A rainha chegou. Ah, que barulheira. Ah, que barulheira. A rainha dos gnomos vermelhos está muito velha para viajar e passou o trono para o filho dela. Meu nome é Drang, o novo rei de vocês. É preciso mais do que uma coroa para ser um rei. Um rei deve ser um homem e não um menino. Eu sou um bom rei. Vejam como a minha coroa brilha. Tenho certeza de que não foi a rainha quem fez ela brilhar? O que é aquilo? Aquela é rosa azul. É dos gnomos azuis. Encontrei no caminho. Um gnomo azul? Não só é muito jovem, como também traz estranhos junto com você. Com o chapéu da cor errada. Não vou ficar por muito tempo. A hora mágica está quase no fim. O fazendeiro vem vindo. O fazendeiro vem vindo. Ele não pode nos ver. Escondam-se tudo. Onde estão vocês? Eu sei que estão aqui. Seus gnomos ladrões. Ele está nos procurando. Ele nunca fez isso. Ele nunca fez isso. O que me diz, Margarida? Gnomos. Ele vai embora. Vamos sair daqui. Vamos sair daqui. Vamos sair daqui. Mãe! Pai! Por que será que ele não gosta de nós? Pegamos comida demais? Os humanos não fazem isso por um punhado de comida. Deve ser outra coisa. Foi você. Você me perguntou como era dinheiro. Ela roubou o dinheiro do fazendeiro. Rosa Azul, devolva o dinheiro. Eu não posso fazer isso. O meu pai vai morrer. Na montanha, os anciãos me disseram que só o dinheiro pode salvar a vida dele. Eu entendo que você queira salvar a vida do seu pai. Mas quem nos salvará? Para onde nós iremos? Erk, chame o conselheiro. Rápido! É por aqui. Podem entrar. Venham. Pode ir entrando, pessoal. Você sabe qual é a nossa regra mais importante? Nós emprestamos e... Não essa. Nós ajudamos uns aos outros? Não. Nunca traga estranhos à Montanha Azul. Nunca traga estranhos à Montanha Azul. Então você pode me dizer por que a Montanha Azul está cheia de gnomos com chapéus de outra cor? Conselheiro, já disse que não quero vê-lo tão agitado. Papai! Ah, minha querida princesa. Então... Você finalmente saiu. Saí? Tinha uma coisa para fazer. Achei uma coisa que pode curar você. Uma coisa dos humanos. É dinheiro. Peguei emprestado da fazenda. Você não pode pegar nada emprestado dos humanos. Será que sabe qual a consequência? Aquele fazendeiro. Vai ficar muito bravo. E vamos perder a nossa casa. Meu caro conselheiro. Sabe me dizer quem são esses gnomos azuis? Estão usando chapéus vermelhos. Estão usando chapéus vermelhos. Mas papai! Na próxima hora mágica, você terá que devolver o que pegou emprestado. Não podemos confiar nela. Ela pode querer roubar alguma outra coisa. Alguém tem que ir com ela. Que tal o menino que quer ser rei? Afinal, foi ele quem a levou para a fazenda. Está bem. Assim veremos se ele é bom o bastante para ser rei. Certo. Que assim seja. Mas por que você não usa o dinheiro enquanto isso? Não. O senhor sabe o que diz a lei. E você sabe o que significaria? Ela não deveria ter trazido os gnomos vermelhos até a montanha azul. Ela só estava querendo ajudar. É. Mas com isso criou um problema. Ela deveria ter pensado melhor. O senhor sabe disso. Imagine se eles encontram a prata mágica. Eu podia ter comido o vale inteiro. Aquilo estava cheio de mingau. Se você está com fome, imagine como o Bansa está. É mesmo. Onde estará ele? A CIDADE NO BRASIL Nada disso. Só gnomos azuis podem entrar neste lugar. Escuta, que brilho é aquele? Isso é assunto nosso e não é da conta de mais ninguém. Agora volte já para seus amigos de chapéu vermelho. Por que não me disse que era uma princesa? É que não me sinto como uma princesa. Algumas vezes também não me sinto como um rei. Por que meu pai não pega o dinheiro? Não sei. Mas nos sentiremos melhor devolvendo o dinheiro. Isso não vai ajudar meu pai. Ajudarei todos os vermelhos. O fazendeiro não está lá dentro. Vamos! Espera! Eu não sei se vou ter coragem. Eu também não sei. Mas se não tivermos medo, não poderemos ser corajosos. Eu também vou ter coragem. Eu também não sei se não tira o dinheiro. Eu também fui ter coragem. Eu também fui ter coragem. Despreza. Para baixo. Olá, Bjornar. Vamos entrando. O que a gente faz agora? O jantar vai ser ótimo. O pessoal já está chegando. Isso. Venha. Veja só isso. Você caprichou de verdade. Toalhas de mesa, talheres de prata... Sabe que quase não havia talheres suficientes. Não importa que eles peguem um pouco de comida, sabe? Mas agora... Eles começaram a roubar dinheiro. E isso não é tudo. Meu relógio de bolso... Sumiu. E minhas medalhas. Eu não peguei isso. Deve haver outro ladrão. Vocês vão ver... Gnomos ladrões. Gnomos? Sim. Mas eu vou pegar todos. Bem... Eu acho... Que nós não devemos mencionar os gnomos para os seus convidados, não é? Eu acho que os gnomos não vão impressionar a Solvay. Quer dizer... Quem acredita em gnomos? Veja. Escolhi ontem à noite. Aham. Olha só isso. Impressionante, não é mesmo? Não acha bonito? Acha que ela vai me aceitar agora? Mas é claro que sim. Só evite esse assunto de gnomos. Está bem. Chegaram. Que legal. Que legal. Que legal. Eu estou com medo. Olá. Oi. Olá. Olá, Solvay. Olá, Solvay. Chegamos. Deixe-me ajudá-la. Ajudá-la. Temos que voltar. A hora mágica vai terminar. Mas eles vão ver a gente. Entre, por favor. Eu aposto que nunca vi uma mesa de Natal como esta. Parece delicioso. Claro. Mas... Veja só. Quanta prata eu possuo. Eu... Eu não sou um homem pobre. Solvay? Ah... Diga. Eu... Ah... Ah... Deixa para lá. Agora eu tenho que voltar. Para a Montanha Azul. Venha. Venha. Por aqui. Sente-se aqui. Por favor. Sentem-se todos. Temos que ir embora agora. Muito bem. Não sou muito bom em discursos. Então... Pode demorar um pouco. Temos que sair daqui. É bom ter amigos reunidos. Eu agradeço a presença de todos. Nós temos que ir. Vamos fazer um brinde. Saúde. Agora. Saúde. Saúde. Vocês viram aquilo? Eles saíram correndo. Com... Com chapéus. Que no... É... Quer dizer... Vamos... Ladrões! Gnomos ladrões! Agora já chega! Vocês me ouviram? Agora já chega! Vamos lá! Al. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se houvesse algum jeito de nós voltarmos para a fazenda, tenho certeza de que pegaríamos o ladrão. Mas se voltarmos, podemos ser pegos. Vocês podem ir para onde quiserem, mas não podem ficar aqui. Está nos expulsando? Foram vocês que provocaram tudo isso. A culpa não é nossa. Eles disseram que há outro ladrão. Tudo estava bem. Até um dos gnomos azuis roubar a fazenda. Ouçam. Eu tenho uma coisa para dizer. Olá? Oi? Parem e escutem. Eu tenho uma coisa para dizer. Eu tenho uma coisa para dizer. O Drang quer falar uma coisa. Se dermos ao fazendeiro alguma coisa que ele goste, talvez ele deixe os gnomos vermelhos voltar. Mas não temos o que dar. Podemos dar um pouco de prata mágica. Rosa azul. Prata mágica? Então foi isso que eu vi brilhar de maneira tão intensa lá dentro? A prata mágica jamais pode sair desta montanha. Não pode, por quê? Sem ela não podemos fazer a hora mágica. E o mundo seria envolto pela escuridão. Como pode sugerir uma coisa dessas? Eu não consigo entender como um punhado de prata pode ser tão importante. A prata mágica não sai da montanha. Ainda não é a hora mágica. Eu estou entrando. Seus gnomos ladrões. Ele seguiu a gente. Deixou que um humano seguisse você até a montanha mágica? Não temos escolha. Dê a prata pra ele. Você ouviu o que eles disseram. Não podemos tocar na prata. Só querem ficar com toda a prata pra eles. Eles conhecem essa montanha melhor do que nós, Bansa. Então vamos dar ouvidos ao menino cuja cabeça é pequena demais até para usar uma coroa? Não, não, não. Vamos ficar parados aqui esperando que o fazendeiro nos apoie? Ou vamos entregar a prata para podermos voltar ao nosso amado celeiro? A prata mágica! E aí E aí E aí Amém. Os colmos são todos. Onde estão vocês? Devolva o meu anel. Olha, eu preciso daquele anel. Não é meu anel. Mas com certeza é lindo. Parece que o nosso plano deu certo. Tá bom? Acabou. Próximo. 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 Está escurecendo É assim que começa Papai A culpa é toda sua Rosa sua Você quebrou todas as regras O que estamos presenciando agora É o triste fim da nossa razão De existir Majestade, o senhor tem que fazer O que deveria ter feito Há muito tempo Papai Você tem que deixar a montanha azul E nunca mais deve voltar Me desculpa, papai Eu queria que pudesse ficar Para eu tomar conta de você Eu também Talvez o fazendeiro queira isso E a mais no baú do pança O anel do fazendeiro Você Seu gnomo ladrão 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 Eu trabalhei duro por isso E ninguém vai tirar nada de mim Devolva meu anel Espera Ainda não é a hora mágica Tem certeza de que é seguro Olha Eu nunca teria coragem De fazer isso Eu nunca tenho Para onde vai, majestade? Você que é tão sábio. Eu tenho certeza de que sabe para onde vou. A montanha está decepcionada. Não será fácil consertar esta situação. Eu já não tenho mais forças. Nossa única esperança é quem virá depois. Mas quem será? A mesma de sempre. Rosa azul. Como rosa azul? Tudo aconteceu por culpa dela. Ela tomou péssimas decisões. É mesmo? Então vejam a coroa dela. Mas como? Temos que esperar o final desta história. É meu! É tudo meu! Chega mais perto dele! Saia daqui! Rosa azul! Estou indo, Dren! Estou indo, Dren! Nada mal, rei dos gnomos vermelhos. A gente vai poder sair sempre. Para pegar pinhas. Quando todas as árvores morrerem, não haverá mais pinhas. É. E os cereais? Para o nosso mingau. Também não vai ter mais mingau. Vamos ficar sem mingau? Isso é impossível! Sem a prata mágica, nada de bom é possível. Mas você preferiu ouvir o pança? É. Eu peço desculpas por isso. Há uma diferença entre surrupiar e roubar. Eu pensei que os gnomos azuis fossem culpados por isso. Mas é claro! É isso que nós temos que fazer. Se há uma coisa em que nós, os vermelhos, somos bons, é surrupiar. E quando nós fazemos uma besteira, nós consertamos. Gnomos vermelhos, temos que surrupiar a prata mágica. Não sem a ajuda dos gnomos azuis. Olha só o tamanho daquilo. É muito pesado para a gente. Como vamos fazer isso? Vamos fazer... ao estilo dos gnomos azuis. Pronto. Agora temos que atrair o fazendeiro para fora da casa. Eu cuido disso. Ao estilo dos vermelhos. Mimosa, Margarida, Billy. Comecem o show. Que barulho é esse? Música 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 Tchau, tchau. O que está acontecendo aqui? Puxa! Vamos lá. Calminha, calminha. Vamos, isso. Calminha, calminha. Calminha, calminha. Calminha, calminha. Mas está tudo bem. Eu estou aqui. O fazendeiro não vai sentir falta dela. Pega! Salve o seu pai. Desse jeito, não. Não colocando em risco o mundo inteiro. Você é o gnomo mais corajoso que eu já conheci. É impossível. É muito pesado para nós. Será que podemos ajudar? Será que juntos conseguimos carregar o baú? É tudo meu. Deixe isso aí, pança. Não. 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 Não, você não precisa disso. Pensei em passar e ver como você estava. Que surpresa, eu estou muito bem. Eu tenho algo muito precioso para te mostrar que está lá dentro. Você vai gostar. Eu tenho certeza que nunca viu nada igual. Larga o saco pelo bem do nosso mingau de Natal. Pode entrar. Panso! Obrigada. Está na mesa da sala de estar. Vá lá ver. Não deve me olhar. Não deve me olhar. Ah! Amém. Vem. Hã? Mas não é possível. Estava aqui em cima. A prata está aqui. Mas... mas não era... É lindo, mas eu... Não ligo para essas coisas. Eu gosto de você... Com ou sem prata. Pronto. Agora só nos resta esperar... E torcer. Eu não consegui salvar o Pansan. Um rei tem obrigações. Mas não pode fazer tudo pelos seus gnomos. Algumas coisas. Os gnomos têm que fazer sozinhos. O rosa azul... Hum... Não atire muito longe, tá? Tá bom. Aonde vai, rosa azul? Não devem se preocupar. Eu vou embora. Os gnomos azuis... Devem seguir... Algumas regras. Nós emprestamos e devolvemos... Ajudamos uns aos outros... E ficamos onde somos necessários. Acho que falo por todos nós. Quando digo... Que precisamos de você, rosa azul. Por favor, fique conosco. Por favor, fique conosco. Isso era tudo o que eu queria. Oh, tes boios! Tchau, tchau. Tchau, tchau... Papai? Minha garotinha azul Não imagino o quanto estou feliz por vê-la Eu vivi longos anos A montanha me chama Como eu vou viver sem você? Do mesmo jeito que você vive agora Muito bem Diga-me, como é o mundo lá fora da montanha azul? Eu andei de trenó, sabe? E eu desci bem rápido E as casas do vale tem janelas de vidro, sabia? É muito linda Muito bem Vocês sempre serão bem-vindos aqui A menos que vocês comecem a fazer mingau Não voltaremos aqui tão cedo A hora mágica noturna chegou Seus amigos estão indo embora Você não quer se despedir? Eu vou, mas volto logo Até logo Drang! Até logo, Drang! 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 Amém. E foi assim que uma tímida princesinha se tornou a rainha mais corajosa que a Montanha Azul jamais viu reinar. Agora tudo voltou ao normal. Na Montanha Azul e fora dela. É mingau. Assim o menor dos meninos pode se tornar o maior dos reis. E as pessoas podem acreditar em gnomos. E também no amor. Adeus, papai. Adeus por enquanto, Rosa Azul. Como sempre foi evidente, Rosa Azul será uma ótima rainha. Eu sempre disse isso. Ah, Edith. Você disse sem dúvida alguma. Ah, Edith. 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 Legenda por Sônia Ruberti